Eita preula, o Homem-Aranha vai acabar vacinando a mulher Hulk e a sua namorada junto com o seu filho no vídeo de hoje Fica no vídeo até o final pra conferir o que que vai rolar e o que que vai causar essa vacina Ah, volta aqui duende, devolve minhas namoradas Eu vou sequestrar o X-Hulk e a mulher é outra Não, ai o duende Aqui pra você, não, não, não Ai sorte que eu tenho super poderes Não, 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 não me queima, não me queima Será que você lembra o dia que eu vou te pegar do Andy? Não, vai fugir Não, ele vai fugir Ah, eu já sei, eu já sei Eu não vou conseguir pegá-lo de uma vez por todas Quer saber, eu preciso te encontrar no avião pra tentar acabar com ele Ah, socorro, socorro, socorro Ah, não, não, não vai fazer isso não Vou, eu vou fazer isso sim Ah, agora eu vou fazer isso pro meu covinho Não, duende, socorro Você que está assistindo esse vídeo, deixa o like pra nos ajudar Não Minha amiga, eu já não tô aguentando ficar aqui Ah, ah Quem você acha que é pra poder ficar me mandando garrafa? Não, mulher, eu trouxe vocês pro meu covinho E eu vou aplicar em vocês isso aqui Não, vai aplicar o... Ah, você vai aplicar o queiminho, homem Oh, seu, seu duende Na puta dessa chave inglesa Não, não, não Não deu certo Não, não, não Não, não Ai, pera, ai, o que que tá acontecendo? Ah, 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 não Não, a maldição tá dando certo Ai, meu Deus Agora eu vou ficar aqui, vou trazer vocês pra cá E ninguém vai conseguir me derrotar Porque nós somos Spiderman Eu não consigo mexer Me met no Tinder Ha, ha, achei esse avião aqui da monarquia chinesa Graças a Deus eu consegui o meu avião do Alasca E eu vou fazer a minha viagem que eu tanto sonhei Sem o meu pai e minha mãe Oh, aonde você pensa que... Ah, cheguei... É, King John Sei lá quem que é esse cara Bebê, o que que você tá fazendo aqui? Não, eu tô dentro do avião também Você não bate... Não, 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 bebê A gente não pode bater nesse avião Não O bebê está pilotando o avião, bebê Você nem tá olhando Ai, meu Deus do céu Ai, olha o que que ele vai dar Me botou bom Cuidado, 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 cuidado Não, 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 não Vai bater, vai bater, vai bater Nada Ele vai Meu Deus Você é do Triângulo das Bermudas, bebê Eu preciso da sua ajuda, seu desaforado Pra que você quer ajuda, papai? Não, ele vai bater, ele vai bater Ele é um bebê muito assim estável no volante Eu preciso que você derrube esse avião no covil do Duende Verde No covil do Duende Verde? Sim, e passe por baixo do sovaco do Cristo, vai lá Pra que, papai? Você quer que eu faça isso? É, solta o Duende Verde, tá bom Então vamos, 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 vamos Porque nós precisamos salvar sua mãe A minha mãe? É Caramba Tá ocorrendo o Duende Verde, papai? Calma, calma, calma Ai, 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 ai É aqui, papai, é aqui, ó Vai, vai, se joga, se joga, se joga, se joga Olha o atentado Nossa, deu certo Só eu encontrar o bebê e irmos atrás do Duende Chegamos, bebê Onde está tudo quebrado? O avião ferrou com tudo É, ele caiu aqui, bebê Você acertou bem no meio do covil O Duende deve estar lá dentro E agora a gente tem que espionar ele Toma cuidado, papai, vamos Vamos lá, bebê Se você encontrar ele, você tem que acabar com ele, bebê Será que nós vamos encontrar ele com tanta facilidade assim, papai? Eu acho que sim, bebê Ele deve estar lá no fundo do covil com as garotas Ai, no fundo do buraco, papai É, isso aí Aonde a caverna é mais escura Isso, aonde a luz não chega, bebê Exato, papai Ai, meu Deus Olha, papai, um drone Rodrigão, será? Não, acho que não Olha só Eu estou sentindo Olha esse cheiro, você está sentindo esse cheiro aqui? Sim, papai Olha, papai, carne podre Olha o que esse Duendola fica fazendo aqui Sim, papai, cheiro de bacalhau Aqui Olha Será que o Dudu vai aparecer? Eu acho que sim, bebê Ele deve estar tudo no esquema Vamos ficar esperando aqui, papai Pode estar no esquema já? Já está no esquema Olha ali, olha ali Olha lá, eu acho que eu vejo a Chihuki Papai, silêncio, silêncio Bem dinâmico, bem dinâmico aquela parte ali Porque foi meio estranha Olha só A sua mãe está se abaixando Parece que ela está fazendo uma oração Eita, tio, o que é isso? Papai, papai Olha só, eu vou bem devagarinho Bem devagarinho Vamos ver o que ele vai falar Sem fazer barulho Será que ele infectou elas? Sem fazer barulho Eu estou aqui escutando tudo o que ele está falando Papai, será que ele vai falar? Oi, papai, papai Aqui eu vou dar Eu já vou explodir essa Agora eu decido falar Vocês duas estão infectados Para ficar fazendo esse mesmo animation Para o resto da vida Minhas escravas Quer saber? Caramba, papai Eu cansei disso Toma Acabamos com ele, bebê Agora a gente vai precisar Garotas, voltem ao normal Elas não voltam, bebê A gente vai ter que precisar de uma vacina para elas Papai, vacina a mão da dela ali Igual a vacina intramuscular Que eu tive que tomar Quando eu estava com febre no hospital É, bebê Mas você foi no hospital E tinha vacina Agora a gente vai ter que ir atrás da vacina para as garotas Ai, droga Droga Vamos, bebê Antes que elas vão diretamente para o limbo É, a nossa missão está cada vez mais difícil Bebê, se esconde, se esconde, se esconde A vacina está aqui com a rainha Eita preola, a rainha roubou a vacina, papai Sim, a gente tem que só pegar aqui atrás Só que a gente não pode encostar Se ela não mostrar reverência para a gente Não pode encostar nela Não, papai, pega a vacina, papai Pega a vacina da velha Pega a vacina da velha, papai Vai, vem Corre, corre Calma, corre, corre Pegamos a vacina Agora eu vou aplicar nas garotas Aqui, ó Vem, vem, vem Papai, ela está me atacando Papai, achiu o Hulk Achiu o Hulk Bebê, eu vou acertar a vacina nela Peraí, toma Vacina, vacina, vacina Olha o gás Está saindo o gás ali Você esparrou, valeu o gás Caralho, não sabia que era tão realista assim, não Olha, jogamos ela no gás Toma Pronto Vacina nela Agora deixa eu chorar mais o gás Aí, ó GTA 6, mamãe GTA 6 Isso, GTA 6 Agora eu tenho que jogar elas para perto do gás ali Toma Toma, peraí, peraí Vai, papai, vai, papai Toma Meu Deus, é muito ruim de levar Já está bom, já O gás já pegou nelas Agora é só esperar Já pegou Vai voltar É, voltaram ao normal Outras de vocês estão salvas com a vacina da rainha Obrigado, papai Nós salvamos a mamãe Papai, por que nós salvamos a mulher Hulk de biquíni? Ah, porque ela estava com a sua mãe A amiga da sua mãe Bebê, olha aqui Corre Ah Olha a puta